Chegou um cliente que vai revolucionar a comunidade de Minecraft, inclusive a gente estava precisando Enfim, eu vim mostrar todas as inovações dele e como faz a instalação que inclusive dá pra pirata também Começando pelos seus cosméticos que são totalmente free e a sua loja de cosméticos tem uma função de apoio e criador Tipo Fortnite, você coloca o código do seu youtuber lá e você recebe várias coisas Tirando a biblioteca do cliente onde você pode remover e colocar mods, texturas e etc A qualquer momento, você pode colocar texturas e texturas da comunidade sem você precisar abrir o navegador do seu computador Baixar e colocar na .minecraft, isso é surreal Além de tudo isso, você pode escolher o modo de instalação dele Você pode escolher o modo Vanilla ou o modo Forge Os dois tem a funcionalidade pra Minecraft não original também E simplesmente você pode estar escolhendo um ou outro Porque se você colocar como Forge, você pode estar colocando mods de sua escolha E também você pode estar configurando da maneira que você bem entender na sua .minecraft Esse é o novo cliente e eu acredito que vocês vão gostar muito dele Porque ele simula também uma conta original de Minecraft Assim, aproximando ao máximo o jogo original e trazendo a melhor experiência para vocês que não tem Minecraft original Ah, só mais uma coisa Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo Porém, eu vou estar fazendo um sorteio para todos que deixaram o like e comentarem Do Fitter Clite, de um invite do Fitter Clite Que é um cliente que atualmente você consegue utilizar se você estiver na White List Se você estiver adicionado, se a galera da staff adicionar você lá dentro Ou se você comprar Então se você quer um invite, que eu posso enviar todo dia, eu posso enviar um invite Comenta o seu like aqui embaixo e deixa seu likezão Que você vai estar ganhando o Fitter Clite Um invite de Fitter Clite Enfim, eu espero que vocês gostem muito do cliente do vídeo Deixe seu likezão, esse vídeo vai bater mais de mil likes Eu vou trazer outro cliente aqui para o canal A gente vai colocar metas de likes para a gente conseguir trazer os próximos clients Eu sei que é uma meta surreal, mas se cada um de vocês deixar A gente vai bater muitos e muitos likes aqui nesse vídeo Enfim, chega de enrolação e bora lá para o vídeo Aí galera, na parte da instalação é bem fácil e prático Se você está instalando, você vai estar selecionando aqui a versão que você quer No caso 1.8 E eu vou estar selecionando Forge, porque eu prefiro Forge, beleza? Você clica aqui em Continuar E daqui, se você quiser utilizar uma conta não original No caso, se você não tem uma conta original de Minecraft É só você clicar aqui, Cracked Account Support, beleza? Como eu tenho, eu não vou estar ativando E aqui vocês podem estar ativando outros mods Que se você estiver aí na vontade, né? PVP, Modules, né? Alguns mods para PVP Eu vou estar selecionando Então a gente vai estar instalando aqui rapidamente, beleza? Galera, é o seguinte Vamos clicar aqui em OK, pronto Agora é só você abrir o Launcher do seu Minecraft No caso, se você utilizar o Minecraft no original Ter Launcher, SDK Launcher Enfim, eu vou estar abrindo o Launcher original do Minecraft E agora é só você estar abrindo Eu já vou estar explicando porque que esse cliente Ele é feito em uma versão E você pode estar instalando o modo Vanilla dele E também feito aqui, que nem eu mostrei para vocês No Forge Eu selecionei a opção de Forge Porque daí eu posso adicionar outros mods se eu quiser Ou até então, eu também posso aumentar mais o FPS Que eu já vou estar explicando para vocês Assiste até o final que eu vou mostrar uma opção Que aumenta muito o FPS Que tem apenas no Forge E bom, vou esperar aqui abrir E eu já volto aqui com vocês É o seguinte, galera Quando vocês abrirem o cliente pela primeira vez Você vai poder selecionar uma quantia limitada de cosméticos Mas vocês podem selecionar várias e várias Por exemplo, se eu quiser capa Eu posso estar clicando aqui Selecionando várias capas Mas ele vai dar um limite, ó Eu só consigo selecionar duas Então eu vou pegar as capas mais da hora que eu achar aqui Todas elas são animadas, né? Tem aqui a capa da TNT Tem essa aqui de Natal Que eu acho bem bonita Tem essa aqui Nossa, essa aqui combina demais comigo Brincadeira Vamos pegar essa do Creeper Que não é animada Então eu acredito que eu vou pegar essa da TNT E essa aqui do... Essa roxinha aqui Que eu curti bastante também Emos também tem vários Que você pode estar pegando aqui E stickers, beleza? Bom, lembrando que é uma quantidade limitada Que você pode estar pegando Pelo simples fato de, tipo assim As pessoas chegarem aqui E pegar todos os cosméticos E daí uma maneira de eles conseguirem dinheiro É simplesmente vendendo mais limite de cosméticos Digamos assim, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo selecionar outras capas Eu posso, tipo, meio que remover alguns cosméticos aqui Desses aqui Vou deixar só esses dois já selecionados Vou pegar outras capas Que eu acho que é mais interessante pra mim Pelo menos, né? Bom, ativei aqui Os remotes não é tão legal Eu acredito, né? Na verdade isso aqui é bem... Bem da hora Enfim, vamos pegar esses cosméticos aqui E agora todos eles já vão estar aqui no meu inventário Pra ser ativado E, velho, é muito insano esse cliente Deixa eu mostrar as configurações pra vocês Às vezes ele demora um pouco pra atualizar sim É normal, né? Mas ele já vai aparecer Quer ver? Vamos ver se já vai aparecer agora Entrando aqui no cliente Vocês vão ver bem a optimização do cliente, ó Eu tô aqui bem no meio do lobby Do... Do... Do lobby principal mesmo do Munch Eu tô com mais de 1.000 FPS, né? Olha só Vou pegar 1.000 FPS Se eu ficar parado eu pego 1.200 Quase 1.300 FPS Vamos ver se eu olhar pro void Quanto esse FPS eu fico Então o cliente na questão de optimização e FPS Tá bem legal Mas enfim Vou mostrar os mods agora pra vocês O que esse cliente tem de diferente dos outros clients, né? Primeiramente Que ele tem uma configuração somente pra ele, né? Então ele não vai misturar com as configurações do seu Minecraft Então se você fizer uma configuração pra FPS Algo do tipo Você vai ter que fazer de novo Porém, isso é positivo Porque ele não se mistura com outros clients Configurações de outros clients E acabar meio que tipo assim Reduzindo a sua quantidade de FPS Vocês sabem que acontece muito isso, né? Mas enfim É só você configurar novamente Ele já viu com a configuração base aí Pro seu Minecraft Que não é tão feia E aumenta FPS Então é bem interessante isso também Mas bora lá Eu vou iniciar uma partida aqui pra mostrar pra vocês Os mods Como que funciona o cliente Ele tem todo o visual dele que é bonitinho, ó Como vocês podem ver Aparece aqui o servidor Aqui tem um inverter, né? Que é pra você estar ativando os cosméticos Que você pegou assim que você entrou nele Então tá 100% o cliente E um negócio que eu achei bem legal nesse cliente Que não tem um dos demais clients É que ele tem a loja dele Tem tipo um meio que um apoio E um criador Então se eu for tipo Um parceiro desse cliente O meu código vai ser ZAKL1K Mas quando você for pegar Cosmetics Você pode pegar Com os próprios pontos do cliente, né? Que você vai conseguindo aí Utilizando ele Você utiliza aí o código ZAKL1K Pra galera saber Se vocês assistiram o canal Ou não, né? Se vocês vieram pelo canal ou não Então é bem interessante É como se fosse do Fortnite, né? Pra quem já jogou Fortnite Sabe do que eu tô falando Tem tipo um código Que você utiliza lá Pra apoiar o criador E meio que incentivar a galera lá, né? Ajudar os criadores Dá uma porcentagem até mesmo Dos cosméticos que foram vendidos E etc Então vai ser bem interessante Essa questão aí E é algo inovador Apesar de tipo assim Ter no Fortnite, etc Eu nunca vi um cliente Ter isso aí, né? Eu já vou mostrar pra vocês aqui também Mas olha só os FS 1300FS, cara Muito leve mesmo o cliente Gostei bastante da optimização Eu acho que foi um dos clients Mais optimizados Que eu já trouxe aqui no canal, né? E principalmente Porque você pode estar Utilizando no Forge Então você pode estar Colocando outros mods, né? Você pode estar configurando Do jeito que você bem entender E etc É um cliente bem variável Ele me lembra bastante O LabiMod Porém o LabiMod Eu não curto tanto Por quê? Porque ele não é um cliente Que, digamos assim Ele é um cliente Que parou no tempo Ele não traz coisas novas E etc, né? O contrário desse aqui Parece ser um LabiMod novo Porém que ele tá Muito atual, né? Com o visual dele E todas as configurações Do Mine Tá bem atual E bem legal Gostei bastante Bom, outras coisas Que tem aqui, ó O Shop Deixa eu mostrar pra vocês Aí, ó Carregou aqui Como você pode ver Tem os Cosmetics E tudo mais Eu tenho o Zero Diamante Que eu acabei de criar a conta E aqui tem o Apoio Criador Você vai colocar o Zykl1k aqui, beleza? E aqui tem como você entrar Para o programa De criador de conteúdo Então você mesmo Que tá assistindo o vídeo Você tem que ter 1.500 inscritos E você pode criar Um código pra você Aqui dentro do cliente Se você for streamer Você tem que ter 20 viewers E daí você coloca Aqui as suas informações E envia pra eles, né? Clica aqui em Aplique Form E já vai estar enviando Para eles E como você pode ver Tem uma variedade De os Cosmetics Aqui pra você comprar Esses Diamantes, né? Mas você consegue eles também Tem alguns Cosmetics Que são bem diferenciados Olha só essa asa, velho Muito diferente Que é a armadura também Tem aqui as Cases, né, velho? Olha só que da hora As caixas Que você pode estar comprando Enfim, né, rapaziada? Eu acho que não interessa muito isso Essas aqui são algumas coisas De criadores de conteúdo, etc, né? Essa capa aqui, se eu não me engano É do Source Speed Então é bem interessante Aqui tudo relacionado ao cliente, né? E tem o Inventor Que é aqui pra você Pegar seus Cosmetics, né? E daí você pode estar ativando, né? Suas capas Enfim, né? Aqui no canto tem os três pontinhos Que é do menu, né, rapaziada? Tem aqui também Pra você acessar a lista de servidores Enfim Tem muita coisa legal Como você pode ver também O cliente tem aquela nova função Que todos os clientes Praticamente estão colocando Mas vale a pena ressaltar Que em relação ao ping Em relação à conexão aos servidores O cliente não deixa nada a desejar Fica tipo 100%, tá ligado? Eu gostei bastante também disso aí Bom, em relação ao resto, né? Como que você configura os mods, enfim Vou estar mostrando pra vocês agora Só você vir aqui em Options Mr. Mode E aqui tem todas as configurações Como eu falei Aqui tem o negócio do ping, né? Tem aqui o Chat Blackground Se eu não me engano Isso aqui é pra deixar o Chat transparente Se eu não me engano Tem aqui, ó Delete AmpliChat Lines Isso aqui eu não sei o que é Mas vou ativar pra ver o que acontece Tem muita coisa legal Aqui que você pode estar ativando Vários mods Várias funcionalidades Que você pode dar uma olhada Tem aqui algumas coisas Que você pode estar alterando Por exemplo aqui O negócio de Como que eu posso dizer? De emotes, né? Você pode estar ativando aqui Tudo mais, né? É na letra X Mas você pode estar colocando aí Se você clicar em H Você pode estar selecionando Os seus emotes Bom, eu não sei porquê Mas os emotes não estão aparecendo aqui agora Talvez eu tenha que reiniciar o cliente, né? Mas enfim O que mais que tem aqui Pra mostrar pra vocês Eu acho que aqui As configurações simples, básica, né? Vamos ver se o chat ficou Ó, o chat ficou transparente Que eu já tinha falado pra vocês Bom, tem muitas configurações aqui Que você pode estar fuçando E você mesmo aprendendo, né? Inclusive eu, não sei 100%, né? Que tem a name tag Mano, isso aqui é só você mexer no mesmo pra saber E aqui é um negócio bem legal, rapaziada Tá vendo aqui, ó Em GameGui Isso aqui você pode estar modificando, né? Por exemplo Se você quiser ativar aqui Mais informações coordenadas IP do servidor Tem várias configurações aqui Esse aqui é o geral, né? Tem outras extensões externas Isso aqui é o TeamSpeaker, né? Aquele meio de comunicação tipo Discord Então tem várias configurações também Relacionando aqui Bank Isso aqui talvez seja pra Hangup Não sei, mano Não faço a mínima ideia Caraca, peraí Redstone status Isso aqui é pra alguma coisa de farm Algo do tipo, né, mano? Tem negócio de CPS mode aqui também Quantos combos você tá dando Speed Enfim Várias configurações bem interessantes aqui também E aqui do outro lado Tem um sistema bem interessante do client Que você pode estar pegando Tipo, por exemplo Eu quero instalar esse mod de PVP Eu consigo instalar E daí vai ter vários outros mods Que vai surgir aqui Já tem bastante mods, né? Como vocês podem ver Tem aqui o Perspective Mode Se eu quiser instalar Ele vai estar instalando aqui automaticamente Tá ligado? Já vai estar funcionando o mod É muito interessante Curto bastante isso, velho Tá ligado? Porque em breve vai ter vários mods E enfim Vai ser bem interessante aí Pra vocês que curtem jogar, né, velho? O cara me matou aqui O cara chatão Vamos sair aqui do Bad Ores, né? Bom O que mais que eu posso mostrar pra vocês? Aqui é isso, né, mano? Não tem muito o que mostrar Aqui tem algumas configurações, né? Tipo, do seu perfil Você pode colocar Avatar Você pode colocar aqui a versão que você joga Enfim A sua description O seu nome aqui No caso, Zaquele 1K Zaquele 1K Enfim E você vai montando do jeito que você bem entendeu O seu perfilzinho aí Bem da hora mesmo Eu curti bastante essa parte do cliente Aqui, se tiver alguma versão disponível Você vai clicar aqui em Update Que vai atualizar automático Enfim, galera Muita coisa legal e top Só que eu quero saber de vocês O que vocês acharam desse cliente? Deixa aqui nos comentários, beleza? Que é muito importante pra eu saber a opinião de vocês Se inscreva aí no canal Ative o sininho Valeu, é nóis E até a próxima E até a próxima